Pessoal, nós viemos até aqui a Secretaria da Mulher, onde teve o primeiro contato da Secretaria de Produção com os piscicultores que vão fornecer o peixe na Semana Santa. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a Secretaria de Produção, Inês Sampaio. Secretária, primeiro contato então aí, onde foi tirado as dúvidas de quem pode participar dessa venda direta do peixe, do pescado, na Semana Santa, né? Mais uma vez a Prefeitura Municipal, através da produção rural, está comprando o pescado do nosso piscicultor. Hoje a gente fez o primeiro alinhamento, as nossas equipes já estiveram nas propriedades, já fizeram o levantamento do pescado, já hoje estamos aqui alinhando com os nossos piscicultores questões de documento, propostas que eles possam fazer de quanto custa o produto deles, porque ele tem que dizer quanto custa o produto deles, e aí nós vamos alinhar toda essa estrutura para a Semana Santa. E começa com a compra do nosso pescado, produzido no próprio município de Presidente Figueiredo, através da Prefeitura Municipal, que vai estar adquirindo, vai estar aí distribuindo para as famílias de baixa renda. Tá certo. Agora, secretária, vale lembrar que quem vai participar, os técnicos já estiveram nas propriedades. Quantas propriedades aí vão participar dessa compra, já que ano passado foram 33 toneladas distribuídas? Nós temos aí, hoje já, certo, certo, 26 propriedades que estão com esse pescado. Essa semana agora, vindoura, nós estaremos ainda nas propriedades, nas demais propriedades, para estar fazendo esse levantamento do pescado, esse acompanhamento, e provavelmente nós vamos chegar a mais de 36 propriedades, piscicultores aptos a vender o produto do pescado para a Prefeitura Municipal. Agora, só para encerrar, a partir de quantos quilos o peixe vai ser comprado pela Prefeitura? Nós temos aí uma meta de, no mínimo, um quilo até três quilos, sendo que a nossa cesta, que vai ser distribuída, vai pesar dois quilos e meio. Então, entre dois quilos e meio, mas o certo é que o produto, o pescado, ele tem que começar com um quilo. Obrigado, secretária. Então, lembrando que esse é o primeiro contato. Ainda vai ser lançado o edital, convocando esses piscicultores aí, para que procure a Secretaria de Produção e adquira o documento que estiver faltando. Ou seja, você produtor, você piscicultor, pequeno piscicultor, você vai ver, ler o edital, se tem aquele documento, vai marcando o xizinho, o que não tem, você vai entrar em contato com a Secretaria, que vão expedir esse documento faltante, que é para você participar aí de mais uma chamada do pescado, que vão ser entregues na Semana Santa.